Olha, acho que São Paulo e Flamengo levam uma pequena vantagem, porque me parece sempre melhor decidir em casa, fazer a segunda partida em casa. Até porque confrontos como esses dificilmente vão ter goleadas que vão simplesmente matar o confronto no primeiro jogo. É muito improvável que o Grêmio consiga derrotar o Flamengo por uma margem de gols muito grande e o mesmo do Corinthians em relação ao São Paulo. Então fazer o segundo jogo em casa, quando você perdeu de pouco ou empatou na casa do adversário, naturalmente é melhor. Acho que os dois foram os favorecidos. Lembrando que o Corinthians chegou até essa semifinal revertendo sempre em casa o resultado do primeiro jogo. Em todos os jogos o Corinthians se classificou fazendo a segunda partida em casa. Dessa vez ele vai ter que garantir um bom resultado na Neoquímica Arena para não ser obrigado a ganhar no Morumbi. Então, insisto, para mim, São Paulo e Flamengo levam uma certa vantagem. Mas os jogos são muito equilibrados, viu, Thiago? Muito equilibrados, de qualquer maneira.